Agora vamos continuar os nossos aprendizados aqui. Vamos continuar a inspiração. Inspirando pra você, artesão, ter mais ideias, mais criatividade, a gente entra no Facebook e lá a gente encontra o grupo Artesanato Eu Que Fiz. Ontem mesmo alguém me perguntou no Instagram, Cláudia, como é que eu entro nesse grupo que eu queria saber? Você entra no Face, normal, no seu Face. Aí não tem a lupa lá em cima, que tem espaço pra você colocar o nome de quem você quer? Aí você coloca Artesanato Tracinho Eu Que Fiz. Aí vão aparecer lá as opções, né? Como é que é o resultado da busca? Você vai ver qual é o grupo e pede pra entrar no grupo. Aí rapidinho as meninas aprovam e você já pode postar a foto como você tá vendo aqui. E eu mostro aqui quatro trabalhos todo dia. Hoje eu vou mostrar o da Simone Aparecida, que faz bolsa em costura criativa. Ela usa o tecido com sisal. Olha lá como tá legal. Essa mistura ficou muito boa. Ela aceita e encomenda, se você já quiser encomendar as lembrancinhas do final do ano, tá? Simone Aparecida, aí ela tá no grupo. Próximo trabalho é da... Andréia Almeida. Gente, olha essa casinha de Natal que ela fez, que linda! Ela é de São Bernardo do Campo. Arrasou, ficou muito fofa. Meus parabéns, Andréia. Linda, linda a casinha dela. O próximo é da Marta Cardoso. Eu adorei. Ela pintou, gente, um calendário no pano de copa. Ó, ficou demais. Super ideia já. O calendário 2021. Ó, muito bom. E o último trabalho de hoje é o da Graciele Moreira, de Jambeiro, em São Paulo. E ela faz a cesta de cipó. Que trabalho bonito. Que trabalho rico. Eu amo, amo esse tipo de trabalho. Eu fico apaixonada. Parabéns, viu, Graciele? Muito legal mesmo.